A Escola Sira e a capital Dili continua a implementar a merenda escolar, menu anterior. Ela realiza também a socialização da Escola Sira. O presidente é o autor do município de Liateta em Catac, mas no fundo a merenda escolar não se recebeu a avaliação antes de implementar. O senhor diretor Diana participou lá. Agora é importante a qualidade, o preço bem barato, mas se contém o dia que a qualidade dele.